Vamos falar de coração, mas não aquele coração da paixão, do amor, mas o coração físico que as pessoas são obrigadas a cuidar. Aquele coração que regula as batidas, o fluxo sanguíneo e que não tem muito a ver com paixão. E para conversar sobre coração, sobre cardiologia mais precisamente, nós temos aqui um famoso cardiologista que é referência nacional e internacional em alguns livros de cardiologia. E hoje é, além do chefe da cardiologia da Universidade Federal do Pará, dos cursos pós-graduação, ele é chefe de toda a disciplina de cardiologia, que é o doutor Eduardo Augusto Costa. Eduardo, seja bem-vindo, boa noite. Mais uma vez, boa noite. Eu estou telespectador de boa noite. É, eu, meu caro telespectador, Eduardo também é meu cardiologista. E, diga-se de passagem, eu não sofro do coração. Ainda bem. Certo, ele já me curou de uma pericardite, oriundo de um vírus de gripe, que pouca gente sabe que isso dá, né, Eduardo. E eu fiz recentemente um cateterismo com ele. Eduardo, vamos começar essa entrevista? Muito simples. Eu troco a cintilografia cardíaca por um cateterismo. Eu prefiro o cateterismo. Tu és a primeira pessoa que me fala isso, mas olha, de fato, a cintilografia é um exame que demora um dia. Exato. Um dia. O cateterismo é um exame de, em média, 10, 12 minutos. Eu esperei 10 minutos, fiz em 8 minutos, fui embora para casa, tranquilo. Pois é, o teu foi 8 minutos. Quando demora, demora 15, né, mas a média é de 7 a 12 minutos, 10, 8 minutos é muito comum. Um exame hoje, seguro, seguro. Quando eu era aprendiz de, há 35 anos atrás, o risco era 0,4%. Podia ter uma complicação em 400 exames. O risco hoje é 0,04%. Pode ter uma complicação em 4 mil exames. Então é um risco menor do que atravessar a rua, né, sem olhar para os lados. Então, hoje, e o cateterismo é cabal, né. Eu falo que os exames cabais em, que são definidos, definitivos em cardiologia, são dois. O eletrocardiograma, o comum, o velho eletrocardiograma, que dá um milhão de informações. E o cateterismo, porque acabou. Os outros são exames que um vai pedir o outro, né. Você me perguntou assim, por que fazer cintilografia miocárdica? Porque toda vez que eu falo para uma pessoa, tem que fazer uma coronariografia, que é o nome atual de cateterismo. Aí, tu tem que usar a palavra cateterismo, que senão ninguém entende. Como é a coronariografia? É um cateterismo. Ah, não, esse eu não faço. Aí, tu diz, ah, então vamos fazer uma cintilografia miocárdica. Aí, a cintilografia diz, tem que fazer o cateterismo. E nem se discute, né. Mas, nos Estados Unidos, no primeiro mundo, se eu venho me consultar, se tu és um médico, e eu tenho uma dor no peito, alguma coisa no peito suspeita, tá. Eu sempre falo, dor no peito começa com paixão, saudade, e termina em infarto. Mas essas outras coisas não matam. Podem até marcar por um tempo, mas não matam. E infarto mata. Então, dor no peito. Qualquer coisa no peito tem que ir para o hospital e fazer um eletrocardiograma. E eu diria mais, as pessoas sentem aquele negócio, uma superazia, uma coisa. Eu, quando sinto uma coisa dessa, que está muito violenta, eu não vou num gasto, eu vou direto no cardiologista. Eu vou pro gasto depois. No mundo inteiro, nos Estados Unidos, eles colocam na televisão, qualquer criança sabe. Se sentir dor no peito, aperto no peito, qualquer coisa no peito, mastigue uma aspirina. Porque a aspirina tem em qualquer lugar, né. E a aspirina, se você mastigar logo, ela evita de formar, de infartar. E tem em todo lugar, é baratinho, vende qualquer mercearia. Mastigue uma aspirina e ligue para 911, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, 192. Nos Estados Unidos, todo mundo sabe isso. Todo mundo. É uma coisa... Bem difundida. Bem difundida. Dor no peito, aperto no peito. Inclusive, eles sabem que primeiro mastiga a aspirina e depois liga, corre para o telefone. Os americanos, eles dizem que, dependendo do lugar, a média do tempo que a ambulância vai chegar na sua casa é cinco minutos. Cinco minutos. Tá? Elas ficam colocadas na cidade em pontos estratégicos. Aqui em Belém, na época do Edmilson e na época do... Gueiros. As ambulâncias do SAMU, que são as do governo, elas ficavam estrategicamente... Eu lembro, porque eu moro na cidade velha... Quando aquele menino dirigia, ele foi fazer demonstração na França, como era, o Araciaba, não sei como era o nome dele. Que dirigia. É. Então, eles tinham estrategicamente... Eu lembro que eu moro na cidade velha e uma ambulância ficava no posto de gasolina na Tamandaré. Então, aqui ela é estrategicamente bem montada. Nos Estados Unidos, isso é bem montado. Em todo o mundo, em todo o mundo, em todo o mundo. Eu lembro que eu passei num hospital em Beijing, na China, e estava escrito em inglês lá, assim, se você tiver uma dor no peito, um aperto no peito, venha para cá, corra para cá. É até interessante, porque nem toda dor no peito é paixão. Isso foi muito interessante, porque foi na China. Então, em todos os lugares do mundo, todo mundo, no mundo todo, dor no peito, corra para o hospital. Tem que fazer um eletro. Não entendo, ah, é gás, passa quando eu arroto. Pode até passar quando eu arrotar. Mas faça um eletro. Nem a ruta, é a aerofagia. Está enchendo mais de gás. É. Melhor, se eu tomar uma Coca-Cola, eu arroto e melhora. Se eu fizer isso, vai no hospital. Faça o eletrocardiograma. Porque hoje, Gil, apesar dessa gama de informações do mundo, tudo no Google, tudo, a gente conversando aqui, um dia desse eu procurei na minha casa, eu tenho quase 100, quase 100 DVDs de entrevistas, tipo essa nossa, aqui no Sem Censura, na Liberal, no SBT, em todas, nos últimos 20 anos. quase 100, quer dizer, falando quase 100. Eu sou o primeiro. O primeiro. O primeiro. Que deu origem a toda essa história. Toda essa história. Vou ser o primeiro. Com certeza. Tá? Com certeza. Eu acho que ainda era naquele hotel ali do centro. Eu nem lembro o tempo, pelo amor de Deus, para não ter derrubação. É, tá bom. E aí, falando dessas informações todas de pressão alta, e mesmo assim eu ainda pego paciente hoje, tá, na universidade e no meu consultório, que chegam e não sabem da informação da pressão, não sabem da informação da dor no peito, e isso preocupa. Não sabem da informação da estatina. A estatina é uma coisa fantástica. No primeiro mundo, quem tem mais de 40 anos e sabe ler, toma estatina todo dia. Tem mais de 40 anos, tem. Tá civilizado, tá. Sabe ler, sabe. Tá? Toma estatina. E que você se cadastra no laboratório e compra bem mais barato. Compra bem mais barato. Então, olha, dos Estados Unidos até a China, do Uruguai até a Suécia, todos os lugares, todo mundo usa estatina. Ninguém discute isso. Por quê? Você criou um remédio que não deixa entupir a artéria. Tá? Ninguém colocou em dúvida a pílula anticoncepcional quando surgiu. Ninguém coloca em dúvida o Viagra. Ninguém coloca em dúvida a ação da insulina, da penicinina. Existem seis remédios que a gente fala que mudaram a história da humanidade. Primeiro foram os analgésicos e anestésicos, que tiraram a dor. Fantástico. Depois a penicinina. Ninguém morreu mais de infecção. Depois veio a insulina, que resolveu, além dos diabéticos, os passados em crise de loucura, antigamente, lembra? Depois veio a pílula anticoncepcional, que mudou o comportamento do mundo, já nos anos 50 para 60. Depois veio o Viagra, que tornou todo mundo feliz. E, por último, as estatinas, que não deixam a gente morrer de infarto, de derrame e de trombose. Infarto, derrame e trombose, que são tudo por aterosclerose, matam hoje 46% da humanidade. Quer dizer, a probabilidade de nós morrermos de um infarto é quase 50%. É, é muito alto. Então, se a gente toma um remédio, se existe um remédio, uma droga que impede, um dia desse, discutindo longevidade, a fórmula da longa vida, que a gente sempre fala, a fórmula da longa vida é manter a pressão abaixo de 12, manter o colesterol LDL abaixo de 70, manter a glicose abaixo de 100, e o peso, o índice de massa corpórea, abaixo de 25. E viver de bem com a vida aqui é estresse. Quer dizer, a gente discutindo essas coisas nesses congressos internacionais, chegou o ponto, hoje o mundo tem tecnologia e remédios e medicamentos para nós vivermos 100 anos. De boa cabeça. O pessoal acha que hoje, nós, nós, na nossa idade, nós vamos chegar a 100. O pessoal que tem 20 anos, hoje, deve ir a 120. E o pessoal que tem um, dois, eu tenho uma neta que vai fazer dois na semana que vem, a Ana Lívia, ela vai, deve ir a 140. Não precisava se gabar da neta. Sim, mas vovô coruja é isso mesmo. Olha, um dia desses ela me fez entrar na piscina de pijama. Só neto que faz essas coisas, né? Quando eu tive filho, eu era residente, fazia mestrado, não tinha tempo para nada. Hoje a minha neta bagunça a minha vida toda. Mas, olha, você falou ainda agora do Viagra da felicidade. O telespectador não sabe que o Viagra não mata. O que mata é a felicidade. Ou seja, o sujeito, os 70, 80 anos, toma o Viagra e começa a achar que tem 20 anos, começa a fazer exercícios incompatíveis com o coração dele, ele não morre do Viagra, ele morre do excesso de exercício. Você sabe... O Viagra, ele é um remédio. É um remédio. A pesquisa dele foi para a pressão na artéria pulmonar. Eu tenho vários pacientes, não são vários não, uns 6 ou 7, que usam Viagra. Aí eu tenho que mandar na Secretaria de Saúde, porque eles usam como remédio, para baixar a pressão na artéria pulmonar. São pessoas que têm doença congênita do coração. Na realidade, é um remédio para a pressão que é um inibidor. É um remédio para a pressão na artéria pulmonar. E ele é inibidor da adrenalina. É, aí você consegue dilatar a tera pulmonar com o Viagra. O efeito na ereção foi um efeito colateral. Colateral, é verdade. Está fantástico e funciona, né? É verdade. Funciona, os meus pacientes ficam mentirosos, sabe? Porque eles contam umas coisas que a gente não fazia nem quando tinha 15 anos. Pois é, e é isso que mata de fato. Eles contam umas coisas assim fantásticas. Esse jovem que gosta muito de excesso de adrenalina. Sim, sim. As companheiras dele devem sofrer. Pois é, sim. A não ser que ele tome Viagra. Se consultório não fosse um confissionário, eu teria algumas histórias para contar dos meus pacientes de 80 anos contando as aventuras. Bom, nós demos a receita da vida saudável. Você deu a receita. Certo? O telespectador às vezes não tem noção da coisa. Eu fico extremamente espantado com o comportamento cardíaco. Eu me recordo que eu cheguei uma vez no teu consultório, eu te telefonei, eu disse, Eduardo, eu vou primeiro a Brasília, eu vou voltar, eu vou aí. Eu estava indo para a empresa, tive um ligeiro enjoo no estômago na viagem. Eu te liguei e disse, vem aqui. Eu fui lá, eu não tive mais nenhum sintoma. Fizesse o ecocardiograma, eu estava com pericardite. E o único sintoma que eu senti foi esse. Ah, e minha pressão arterial estava lá embaixo, o meu pulso estava 40, 50. E eu não sentia nada. Eu lembro disso. Então as pessoas morrem sem sentir nada. Às vezes sem sentir nada. E o que me espantou mais, e você falou aí de aspirina, é que eu devia ir para livro médico. Porque você me curou da pericardite em sete dias. Único e exclusivamente com aspirina. Com aspirina, uma dose grande. A aspirina é um remédio fantástico, viu? A aspirina tem a ação, que todo mundo sabe, para a febre e para a dor. Certo. A dose é uma dose grande. A gente tem uma 500, uma grama para a febre. Sobre. Pericardite é a inflamação da parede do coração. É, da capa do coração. O pericardio. A aspirina tem a dose padrão que a gente usa todo dia, para evitar de formar trombo. Que é 100 miligramas. Que é o que o pessoal chama de aspirina infantil. Infantil, é. O velho melioral infantil. É verdade. É, porque aspirina são cinco remédios. Aspirina mesmo. O AAS, que todo mundo conhece. O melioral. O somalgin e o buferin. O buferin é a aspirina dos americanos. É, a gente compra... Bayer. É. Aquele vidro de aspirina Bayer na farmácia. Então tem... Tudo é aspirina. Com 100 miligramas a gente evita trombo. Eu bati aqui sem querer. Bati no microfone. Sim. 100 miligramas é a dose que você evita trombo. Com 500 a uma grama, você evita dor e febre. E a dose anti-inflamatória... Hoje em dia existe um montão de anti-inflamatórios. Montão. Né? Um montão mesmo. A gente chama de AINES. Anti-inflamatórios não esteroides. É. Tá? Porque o outro anti-inflamatório são os corticoides. É. São os esteroides. E os não esteroides. O primeiro não esteroide da história é a aspirina. Tá? E essas coisas tipo pericardite, você tem que usar a dose grande. Aí é 100 miligramas por quilo por dia. E eu fiz 3 ecocardia. No terceiro a gente assumiu. Pois é. Aí a gente usa uma dose grande. Tem que proteger o estômago, porque a aspirina é ácido. É ácido acetil salicílico. Por isso que um dos remédios é AAS. A-A-S. Mas Eduardo, o papo tá bom, mas o nosso tempo tá chegando a vir. O papo aqui sempre é muito bom. E na realidade nós... Eu costumo dizer que bate papo contigo. É... É utilidade pública. Oh, que bom. Nós desmistificamos a doença de Chaga pelo açaí. Uhum. Acabou. Não se fala mais nisso. É. Acabou mesmo. Você desmistificou o vinho francês? Quando... Como é a substância? Antocianina. Antocianina do... Do açaí é 33... Do açaí é 33... Do açaí tem 33 esmachos que num vinho tinto. Vinho tinto francês. Francês. Ou europeu. O francês não pode mais se gabar. É. Então... E você foi a primeira... O primeiro cardiologista que falou em estatina no Pará. É. Isso faz tempo. E foi no programa... No teu programa. No meu programa. A partir daí, resistiram, mas hoje o Brasil inteiro fala de estatina. Não. Isso começou, Gil, no meio da Copa do Romário. Tá? Certo. Quando surgiram os trabalhos que você tomava estatina e parava de adoecer. Hoje a gente sabe que regride. Naquela época parava de adoecer. Então... 94, né? Vai fazer 20 anos. E é um remédio que se você se registrar no laboratório, paga quase a metade do preço. Acabou a emergência. Acabou a emergência. E praticamente a gente usa isso aí. Eu não tenho emergência. Eu tenho três estatísticas que eu vou te dar para encerrar o programa. A última vez que eu assinei um atestado de óbito de um doente meu de consultório, foi em 85. Que eu lembro que eu saí. Eu dava plantão no Einstein. Lá em São Paulo. Eu saí para ir na casa do paciente e assinar o atestado de óbito. 85. Um ano antes do Maradona fazer aquele gol com a mão. É. A última vez que eu internei um paciente meu de consultório, foi em 98. Tem 15 anos. Que eu internei. Eu vou todo dia em hospital, porque eu sou professor de medicina, e faço cateterismo de coração. Mas, eu não vou cuidar dos meus pacientes. E a última vez que alguém me acordou de madrugada, foi em 2003, um senador lá da Almapá. Tem 11 anos. Então acabou a emergência. Por que acabou? Porque agora você não deixa as pessoas adoecerem. Que é o correto. Que é o correto. Mas obrigado, Eduardo. Obrigado a você. Um abraço na Bete, minha recomendação. E o teu comentário de que trocarias um cateterismo por um... Pela cintilografia miocárdica. Eu trocaria. Eu preferia não fazer a cintilografia e fazer o cateterismo. Pois é. Mas tu não falaste por quê? Hein? Porque no cateterismo eu espero, no máximo 10 minutos, eu levo 8, 10 minutos fazendo cateterismo e vou embora para casa. Na cintilografia eu fico lá, caminha, toma... Come gordura. Como é que se injeta, exoto radioativo, vai para uma máquina. Aí não sei o quê. Prefiro cateteria. Tá certo? Obrigado, João. Obrigado, Eduardo. Aguarde aí nós encerramos blocos juntos. Lembrando, meu caro telespectador, que esse programa tem o patrocínio do Colégio Ipiranga há mais de 36 anos, transformando conhecimento em atitude. Sindicom Secove, o Sindicato da Habitação. Óticas Bessas, quem cuida bem dos seus olhos ali na Avenida Nazaré. Colares, móvel escritório, bom gosto de móvel escritório. Na Gentil, Bittencourt, esquina de Benjamim e Costã. E papiros, persianas, para a pronta entrega, papel de parede, cortina de todos os tipos de comunicação visual em geral. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos num instante. Música 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 Obrigado.